Olá querida! Agora eu tô na Espanha, mais especificamente em Madrid que era um dos nossos voos de conexão Pra quem não sabe, eu tava no Japão e eu fiz um monte de vlog, então procura aí no meu canal, tem um monte de vlog do Japão E um dos nossos voos de conexão, a gente chegou aqui em Madrid 5 da manhã só que a gente só vai pegar o próximo voo 9 da noite então a gente vai ter um tempinho pra dar uma passeadinha rápida por Madrid e eu vou gravar tudo e mostrar tudo pra vocês Música Então já tamo aqui no centro de Madrid e a gente tá indo em direção à Plaza Maior que é uma praça grande como é a tradução e a gente tá indo atrás de um churros que a gente já veio em Madrid uma vez e a gente comeu esses churros com chocolate quente que era muito bom e aí a gente tá tentando achar esse lugar e demorou um pouco pra gente chegar aqui no centro, né Tito? Demorou, a gente se perdeu né, a gente ficou um tempo esperando ah, eu vou filmar aquilo e fazer uma imagem daquele mas é isso então agora vocês vão ver imagens bonitas de Madrid A gente pediu churros e isso aqui, isso aqui chama porras e a gente nunca comeu esse só comeu churros da última vez que a gente veio mas eu tô super ansiosa pra experimentar porras esse é molho no chocolate quente que é bem grossinho é muito bom aqui na Espanha o churros é muito diferente do nosso churros que a gente tá acostumado ele não é recheado e nem tem açúcar por fora ele é assim só uma massinha sem nada sem recheio frita sem açúcar e você mergulha no chocolate pra comer a gente pediu uma açuquinha pra folguiar aqui em cima mas ainda não trouxeram e eu acho que quando chegar a gente vai ter comido tudo provavelmente mas é bem gostoso mas eu ainda prefiro o brasileiro rechadinho de creme de dois de reis e açúcar canela e aí e aí e aí e aí e aí e aí fiz pra filmar vou fazer um brindezinho fica agradável pra câmera tá nervoso minha mão tá congelada tá dura minha mão não fez eu ia ficar chupando hummm fazedinho gostei eu ia ficar chupando não 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 Música Gente, tô aqui com essa cara de derrotada Porque o jet lag não tá fácil No Japão já é tipo 3 da manhã E a gente passou a noite viajando, né, então Mas eu queria pedir perdão Porque acabou que eu não falei nada no vlog Porque eu encontrei com amigos muito queridos A Bárbara e o Ivan Eles moram em Madrid E a gente ficou passeando com eles o dia inteiro E eu sou muito bicho do mato Não sei se ficou achando que eu sou super extrovertida Nada, eu fiquei com muita vergonha de gravar com eles Sei que é uma coisa super besta Porque eles vão morrer fofos Mas eu fiquei com vergonha E aí acabou que eu só fiquei fazendo imagens assim E aí ficou tipo um vlog contemplativo de Madrid Mas foi super rápido também Foi super corrido A gente já tá de volta no aeroporto Nosso voo é daqui a duas horas ainda Então ainda tem um tempinho Pra gente ficar aqui sofrendo Jet lag no aeroporto Ai, cara, tô com muito sono A gente tá mais de 24 horas viajando já A gente já tá quase 30 horas em trânsito E ainda falta muito Pra gente chegar no Brasil Porque daqui a gente vai pra São Paulo E de São Paulo a gente vai pegar direto Um ônibus pro Rio Que a gente mora no Rio Então vai demorar muito ainda Pra gente chegar em casa A gente já tá derrotado A gente já tá fedido Já tá com aquela roupa colada no corpo Já tô toda assada Já tô com manhaca Reclamando não, gente Fui pro Japão foi maravilhoso Passei um dia na Espanha Foi excelente Me perdoa Eu prometo que eu vou tentar melhorar Essa questão de gravar com pessoas por perto Mas é que realmente Eu tenho uma dificuldade aí ainda É tudo muito novo pra mim Essa coisa de vlog Mas de qualquer forma Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Olha as tranqueiras aqui, ó Olha, cara Essa pessoa A gente tá aqui sentado Num lugar bem péssimo Que tem esse trem Que fica aqui na cabeça Tá vendo?